Muito boa noite mais uma vez em direto do estúdio C, aliás, o estúdio da Queima das Fitas, o estúdio C, aqui na Queima das Fitas 2011. Estamos em contagem de crescente para o fim da edição deste ano da Queima. Comigo o João Alexandre, o secretário-geral da Queima das Fitas. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Vista C. Obrigado mais uma vez ao AC, pelo espaço que dinamizaram, é isto que nós pedimos também muitas vezes e também faz sentido dar-nos parabéns à revista. É isto que nós queremos para a Queima, é dinâmica, é dinamismo, e isso a ser entre elas dinâmico e trouxe dinamismo à Queima, por isso, por favor, parabéns também a vocês, por isso da nossa parte. Foi uma parceria que foi com muito sucesso e mais uma vez gostava de agradecer. Foi quer o acompanhamento do AC à Queima das Fitas, não só no de Spark como agora, mas foi um sucesso e foi uma grande mais-valia, por isso é uma aposta H. João, muito obrigado. Agora vamos a contas e vamos ao balanço desta edição. Bom, digamos que vocês conseguiram superar a expectativa. Superámos com muita dificuldade da análise que nós temos, do feedback que estávamos a ter, por exemplo, da Queima das Fitas do Porto, de outras semanas académicas que atreveem um bocadinho o nosso evento. É complicado, o país todos os dias, eu não vejo toda a televisão, mas vejo todas as notícias, obviamente, temos um país virado de pantanas, temos um medo muito grande daquilo que é o ponto de vista financeiro, e, felizmente, conseguimos dar a qualidade ao evento, depois que as pessoas viessem à Caima das Fitas. Superámos as expectativas, os números são ligeiramente superiores àquilo que foi o ano passado, com surpresa nossa, quando estávamos à espera de ter menos êxito daquilo que era normal, e fizemos, e fizemos, estávamos com algum receio relativamente a isso, mas, felizmente, o primeiro fim de semana correu muito bem. Durante a semana mantivemos e até subimos alguns dias que, normalmente, não eram, não eram, não eram muito, muito virado para os grandes, e as pessoas acabaram por vir, e mais importante do que isso, a semana do baile, o chá, a venda da pasta agarreada, foram eventos que correram muitíssimo bem, tiveram mais gente do que o normal, portanto, parece-nos que este é contra as nossas expectativas, infelizmente, as coisas correram muitíssimo bem. A questão do equilíbrio entre as redes do parque, que era isso, exatamente, que eu ia perguntar, e as outras iniciativas, o resto do programa, como é o resto, porque compõe, como é lógico, é o programa da Caima das Fitas, é um modo que vocês conseguiram esse equilíbrio, ou seja... Eu acho que, é mais do tudo, é uma educação que tem vindo a ser dada, eu acho que é uma questão de educação, aos nossos colegas, de que os outros eventos são tão importantes, ou mais, e são os mais marcantes, do que propriamente a noite do parque. A noite do parque, para mim, obviamente, é igual, é igual, internamente, para nós, é igual, uma noite do parque, o baile do chá, não há nem mais, nem menos, portanto, nós damos o mesmo ênfase a um baile legal, mas a uma noite do parque, portanto, a esse nível, nós temos educado, entrar com os nossos colegas, a tradição e aquilo que é realmente estudantil, é a crenata, é o baile, é o chá, é a garraiada, a garraiada é uma coisa que, que são 4 mil, 5 mil estudantes que vão de Coimbra, a 50 quilómetros, à vigueira da Flos, ver uma garraiada, que é uma coisa que não faz, não faz muito sentido, isto contado a alguém. É a mesma coisa para o baile, é a mesma coisa para o chá, explicarmos a alguém que são estudantes a destruir para ouvir e ver um cantor que não é o cantor que se quer ver aqui numa noite do parque, por exemplo, um clássico. É ir a um baile legal e ter aquela panóplia de gravura e um misto também de finalista, não tem explicação, por isso é que eu acho que nós somos especiais realmente, portanto, eu acho que esse nível, esta balança tem estado muito equilibrada e sinceramente acho que temos conseguido, com que a balança dos eventos tradicionais tenha crescido, tenha crescido muito e parece-me que tem sido um sucesso a começar, por exemplo, na Recita, que era um evento que tinha pouca gente e este ano mudámos o conceito e as coisas poderão muitíssimo melhor, por isso parece-me que a data é esta hora, parece-me que foi um sucesso, obviamente. Os tempos não são fáceis, vocês para montarem toda esta festa, esta festa gigante, tiveram com certeza poder adeitar o sistema de contato à vida. É muito complicado, é muito complicado nós conseguirmos aqui três coisas, uma delas é manter a qualidade e aumentar-o, porque os estudantes são públicos extremamente exigentes e eu acho que isso foi conseguido. Depois, é o lucro final, o salto positivo final, que é uma exigência muito grande que nós temos, que é conseguir chegar ao final, ter um resultado positivo que consiga suportar todos aqueles que são os gastos das secções, os núcleos do Conselho de Trânsito, da própria direção geral. É muito complicado também nós definirmos o preço dos billetes e conseguirmos chegar a este resultado positivo. É um limpo muito complexo que nós temos, que diariamente nós lutamos contra ele, porque não nos podemos deixar levar por nenhum deles. Nós podemos tentar, obviamente, trazer uma banda, não é que o cartaz seja fraco, mas, obviamente, nós podemos trazer bandas muito melhores, podíamos trazer, com o salto positivo que temos, mas, obviamente, o salto positivo ia ser menor, porque nós temos que ser as pessoas que conseguimos atrair. Por isso, é este nível, parece-me que neste momento conseguimos estabelecer o este limpo. Continuamos nele, portanto, não há problema. Não vamos para o inferno nem para o paraíso. Não é que um lado seja o inferno, o outro seja o paraíso, mas, de qualquer forma, as coisas funcionaram bem, mas é uma luta diária de economização de esforço, de economização financeira, de tudo e mais alguma coisa. Tudo é contabilizado ao máximo. A nossa estrutura é muito pesada a este nível. A decisão passa por muita gente para que as coisas sejam controladas. Por isso, a este nível, parece que as coisas correram muitíssimo. Vocês conseguiram também montar uma máquina profissional. Esse é também um desafio, não é? O nível da organização. Aquilo que, obviamente, eu não posso deixar de dizer é que nós temos uma estrutura de 80 pessoas a trabalhar connosco. E é extremamente recompensador para nós termos 80 estudantes com 20 e poucos anos a organizarem um evento que não há em mais lado nenhum. A Queima das Fitas é... E sem números, sem margem para dúvidas, se contabilizarmos todo o evento da Queima das Fitas na cidade de Coimbra, é o maior evento quase nacional. Portanto, não há festival nenhum de verão, não há nenhum Rock in Rio, não há nenhum Ótimo da Live que consiga bater. Isto feito por 80 pessoas de 20 anos é um caso de estudo, como se costuma dizer. E nem pensar em mudar, não é? No dia em que mudarem perde um bocadinho a graça. Não faz, deixa de fazer o sentido. Isto são 80 estudantes que abdicam da sua vida durante 6 meses. E há Queima das Fitas, como há outros que dão à Associação Académica. Mas a Queima das Fitas culmina nisto. E o mais recompensador é, obviamente, nós estarmos aqui e percebermos que estão aqui 30, que estão 40 mil pessoas. E, obviamente, tudo aquilo que trabalhámos foi um sucesso. E isto feito por estudantes, por pessoas que é a primeira vez que estão a fazer uma Queima das Fitas, que estão em Pelouros pela primeira vez. Isto é, obviamente, muito recompensador. Há falhas, como é óbvio. Não somos uma estrutura profissional. Mas acredito que somos estrutura mais profissional do que muitas estruturas. E o sucesso está à vista de toda a gente. E está comprovado por toda a gente. João, uma última questão. O que é que se sente, o que é que sente o João neste evento? Ou é o seu estado de espírito? Não, é uma expressão que eu gosto muito de usar já há algum tempo, que é um saudosismo precoce. Ou seja, que é um misto de... Já dá saudade disto que, apesar de ainda termos que acabar esta noite, desmontar esta questão, fazermos o rescaldo de tudo que foi bem, de tudo que foi mal, fazermos as contas à vida. Mas, obviamente, é uma despedida para mim também, que é a minha última Queima das Fitas. Portanto, ainda estou aqui no misto. Não sei se saí de rir, saí de chorar, mas, de qualquer forma, é um misto de sensações, mas é uma coisa que só posso dizer de uma pessoa que é brutal. Isto é fantástico mesmo. João Alexandre, muito obrigado. Muitos parabéns pelo sucesso da edição de 2011 da Queima das Fitas. Terminamos a entrevista com o secretário-geral da Queima 2011. Voltamos já a seguir com mais um convidado aqui ao estúdio C, na Queima 2011. Até já. Obrigado.